Vamos se cuidar 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 Estamos vendo tantas coisas estranhas Parece que o mundo vai se acabar Estamos vendo tantas coisas estranhas Parece que o mundo vai se acabar Borboleta voando sem asa Querendo aterrissá-la no santo do morro Um cavalo bebendo cerveja sentada E um burro vendendo de bom Vamos se cuidar 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 Estamos vendo tantas coisas estranhas Parece que o mundo vai se acabar Estamos vendo tantas coisas estranhas Parece que o mundo vai se acabar Papagaio regindo orquestra Elefante tentando sambar O macaco fazendo seresta E a preguiça querendo dançar Vamos se cuidar Vamos se cuidar Estamos vendo tantas coisas estranhas Parece que o mundo vai se acabar Estamos vendo tantas coisas estranhas Parece que o mundo vai se acabar Estamos vendo tantas coisas estranhas E aí, Baiano, Cabral! Deixa comigo! Um lindo mesmo, pão!